Olá, rapaziada. Mais uma vendida pela Emerson Brasa para o Jackson. Da onde? Da onde que o Jackson é? De Florianópolis. Se quiser comprar o seu, compre também. Mostra o banjo aí para o pessoal comprar. Como que o pessoal vai comprar? Vira o banjo aí. Valeu, é só mandar um e-mail emersonbrasa.com Valeu, valeu. É isso aí, então.